Uma pergunta grave, que trabalhos se faziam, alguns já falaram com a Chico, que trabalhos se faziam no campo durante o ano? Quais eram os trabalhos mais importantes? Já falaram em trilhar, cujo jogo. Labrávamos com arado, estes já não são deste time, mas eu ainda sou. Isso era com arado, que se labráva numa junta de vacas. E chegar, que era a mais gostosa, talvez, não? E chegar, com as fãs, sim. E nas hortas? Nas hortas, pois. Nós, uns groticos lá, a guiar os sucos. Depois deixávamos escapar lá, ainda nos davam uns murros e ficávamos com os... Lavandinha, fazia salvinha. Ah, lavandinha também era uma fiesta. E a aceita havia aqui? A aceitona ali. Não havia muita. Sim, hoje já, mas antes não havia muita, não. Só havia duas ou três casas, não é que nem um... Nós, sim, tivemos... Olha, os aqui do campo, um bicho não fez... Bebe. Bebe. Bebe, segalhar também, que era... Pois, era neste tempo, segalhar e os freixos. Portar os ramos dos freixos, dos freixos. Aqui não se chamava freixos, não? Não, freixos. Mas é um sítio que se chama Rita Alfredo, não? Pois é. É isso, sim. Era cortar os ramos dos freixos para, pois, a cria comer em baixo? Pois. E para tiner lenha? Para comer as folhas e, pois, trazíamos a lenha. Num carrico de vacas, eu e meu avô, eu era... Ainda não era muito grande e meu avô já velho. E lá trazia os meus irmãos. Agora, Alfredo falou aí, o Rita Alfredo... Os chamadeiros ainda estão vivos? Não, não há um chamadeiro que é o Rita Alfredo. Sim, os chamadeiros. E dá-me fé de mais chamadeiros, assim... Continua. Tem muitos, não é? Muitos, muitos. O Rita já é muitas. O Rita, não é? Rita Alcepo. 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 Capicina Aguda. Capicina Aguda. Capicina Aguda. La Cruz de Júlio. Ainda estava lá a la Cruz. Tu não sabes? Parece-me que sim. Aqui há uns anos ainda estava. Eu, um dia, eu e o Manuel... Alfredo, deus-lhe a dir-lhe. Vamos a olhar todos. Contar onde nós passámos lá na nossa amacidade. Ainda estava lá uma fralda. Fazíamos assim um montão de escobas e depois arbalávamos uma puxada... Ai, ai, ai. E uma arbalena. Como ficariam as piernas. Sim. Muito bem. Tenho que perguntar uma coisa. A ver se consigo explicar a pergunta que não lhe a faço. Mas antes... O Luís falou em... La Cortina. Ou ouvi mal? Cortinha. La Cortina. Tipo um horto. Cortinha. Cortinha. Cortinha, mas é... La Cortinha não é uma coisa um cacique mais grande. É o normal. Ok. Queria saber esses nomes. Que, em função do tamanho e do cultivo que havia em cada terreno, como se chamava? La Cortinha chamavam mais La Cortinha quando estava toda acerrada com paredes. Certo. Mas tu viste a ver que aí era uma terra normal. E que se cultivava na Cortinha. As mesmas coisas que trigo, se entende. Mas era... Tinha mais o nome de Cortinha quando já tinha uma certa dimensão. Mais de um hectare, por exemplo. E estava toda acerrada com paredes. Era uma... Eles chamavam uma Cortinha. E havia outros... Outros nomes, em função do tamanho e... Lortico. Lortico. Lortico era uma coisa pequena, não é? Eles terrenam para os animais, por exemplo. Tinha algum nome? Serrado. Serrado era para a Paceira e... Os Lameiros. Os Lameiros. Os Lameiros. O Serrado. E... E há a diferença entre os Serrados e os Lameiros? Não. É... Não. Há uma... Há uma pequena diferença. La Lameira... Por exemplo, olha... Esta é a tua Lameira de la Escola. Uma pequena. E... E um serrado... E há a Lagoa na Iqueira. Muito bem. Portanto, eram as áreas principales... Sim... A extensão. E... Havia aqui... Algum terreno comum de la aldeia? Sim. Se todas tivessem... Sim? Era comum nisso. Era... Era resina. Andava ali toda a gente... E era aqui na Lameira. E era para cultivo ou era para o ganado? Não... Era isso... Era para ganado. Pois havia coisas que eram, por exemplo, para trilhar, tamil. Pois, era o que eu tive a ir, para ponermos os bornoles e isto. Os bornoles e o conjunto do feriado. Já não te lembras disto. Não, já não te lembras. Os bornoles. Mas eu já me lembro. E aqui, tamil. Pois. Tanta vez vim fazer uma trilha aqui. Pois, Alfredo. Na bocha-lhe-meira. Mas, nesta altura, já havia-las trilhadeiras e cada um poni-lo aonde... No chão. Mas, naquela altura, era com trilhos e era na... Nas eras? Não, na resina. Na resina, também. Na resina toda, toda, toda. E antes não era aqui, nas eras, que se faziam as trilhas? Eram os guerras. Faziam a ilha e o teu barrigão com as burras e na preira. Pois. Agora eu ainda me lembro, na resina. Olha, pois, uma vez ardi-o. Ai, Jesus. Que migério. Era um agrotito. E aí, pois, estão a ligar os bornoles. Todo, ardi-o, todo. Olha, e agora queixam-se. Nós não viajamos desde o naio. Ou nos... Os... Arderam mais dos casqueiros. Lá para baixo. Pois, a gente pegou no fogo. Lá para baixo. Eu lembro-me, era pequenino, pois, vilas tinham de chorar. Tempos ruins. Pois. E uma pergunta. Já falaram que havia um que se separava com um... Com um... A cerrada, não é? Como se separavam os terrenos que não tenham esse muro? Usava algum tipo de... Havia os marcos. Havia os marcos. Os marcos. Os marcos era o... Olha, e até não queres saber as pinças dos trilhos? Quero. E a roja... Olha, mas não já. E de La Cegonha. Também queria saber de La Cegonha. Mas dizes. Podemos já aproveitar. De la que? La Cegonha. La Cegonha. La Cegonha, desculpe. La Cegonha. La Cegonha. La Cegonha. Mas vamos primeiro... Olha... Era o trilho... Era o cambão! O camb... O cambão era o quê? Já sei, já sei. Este na rádio apareceu... Eixa... Eixa... Eixa pergunta. Que era o Isabe? Não é. O Timão. O Timão e o Larado. O Timão e o Larado. Era o cambão. O cambão era o carro das vacas. O cambão... Pois, mas... Ai, que caralho. Não se preocupe, Albertina. Senão, não tem mal nenhum. E foi Manuel Henrique, que não soube. Se tu não o sabes... O cambíço! O cambíço! E o cambíço é o quê? O cambíço era cheio de trilho. E depois tinha cheio de ferro. Espetado. E depois o cambíço era furado. E depois aquilo andava cheio meio ao redor. Era o cambíço. E então, Manuel Henrique saiu as coisas. Diz. Ah, tio João. Então nos chamas o cambíço! Eu não sei que pizza era. Ora, não sabes que pizza era. Onde puxava as vacas. Olha, sabes onde é? Ah, o ferro. O ferro. Sim. Vejo o Facebook e vejo os dos burros. E depois andava cheio de um garotinho para as vacas não cagarem na parva. A parada. Sim. Traziam um cortiço. É o cambíço. Que te chamas cambíço. Assim um palo gordo. Depois, sabes, tinha um buraco meio grande. E o ferro também. Sim. E depois o trilho andava assim ao redor. Ao redor. Ao redor. Ao redor. Agora, do carro. Pôs os cambones e a de la Rudas, não é? Pôs os cambones. Pôs os cambones. E eu quando tenho estes nomes todas as gentes. Pôs, eles estão a olhar todos. É interessante. E o cegonho, lembras? O cegonho, sim. O albão. Ainda é muitos por aí. Caralho, este de Emmanuel, ele vai tomando um azar. Por onde eles nunca iam revidar. Ele apanhou meio a perna. Porque, sabes, aquilo está enterrado na terra. Apodreceu. Pamba. O cegonho, ele está cá. E o baldão. E pôs o lato. E a vara. E a vara, é verdade. A vara. E até o baldão, qual é? O baldão é o que leva a pedra na ponta. Para não fazer com o trapéjo. A catrapara. Que é o peço do baldão, mais ou menos? O peço do baldão. Para ajudar, não? Sim. Muito bem. E, ok. Ah, queria saber ainda. Um terreno que descansa durante um ano. Como se chama aqui? Isto é... É bem, é estranho. O dadilo. O dadilo. O dadilo? Sim, o Tamiro. Adil é quando já fica muitos anos. E o Valdio? O que é que é o Valdio? O Valdio é... E a Fidal? Não. Também já ficou há muito tempo, mas isto já é mais agora. Nós dizemos que fica mais de rastrolho. Zangar a coelha, calha-te-me lá, mulher, se não for eu, tu tinhas que dar-lhe adeus. Por que era? Isto dizia muito. Sim, mas Adil é quando já fica mais de um ano. Por último? Sim, há muito tempo, quando só fica de um ano para o outro... Distingues, melhor.